A oficina fica em Jacaraípe, na Serra. Esse foi o mecânico rendido, torturado e esfaqueado pelo assaltante. O mecânico tem 56 anos de idade e há 40 dias chegou de Rondônia e montou a oficina aqui em Jacaraípe. Ele foi rendido por um criminoso armado com uma barra de ferro. O assaltante arrastou o mecânico até esse depósito aqui da oficina. E aqui, olha, praticamente na sala desse depósito, começou uma sessão de tortura. Ele veio me empurrando de lá até aqui. Aí quando chegou aqui, ele puxou a barra de ferro da cintura e começou a me bater com a barra de ferro. Cano de ferro, aqui. Bate na cabeça? Na cabeça. Começou na cabeça e nas pernas. Aqui e nas pernas. Aí depois começou a bater no rosto com o cano. Eu tentava me defender, mas não tinha como me defender. Tudo aconteceu no sábado à noite. O expediente já tinha acabado. O mecânico foi rendido na porta da oficina. Tinha ido comprar uma marmita para jantar. Eu estava chegando com a minha marmita, que quando eu abri a oficina, eles me empurraram para dentro, me levaram aqui dentro da oficina e começaram a me agredir, querendo a chave de um carro e dinheiro. Aí eu não entreguei e começaram as agressões. Depois, o mecânico ainda foi levado para esse outro cômodo. O criminoso iria trancá-lo aqui, mas como a porta não fecha, ele resolveu matar o mecânico. Foi aí que o mecânico reagiu. Como não tinha chave a fechadura, aí falou que ia me silenciar. Aí me levou para o quarto escuro. Aí lá eu garrei na ponta da faca. Eu agi porque eu vi que quando ele falou silenciar, que leva para o canto, ele queria me matar. Porque eu não tinha como me trancar, a porta não tem fechadura. Aí, infelizmente, eu tive boa sorte, né? Entrei e consegui resolver. E estou vivo, né? Pelo menos isso. Uma mulher deu cobertura para o assaltante. O criminoso queria roubar o carro de um cliente da oficina e o telefone do mecânico com a senha do banco dele. Mas depois que o mecânico reagiu, os dois suspeitos fugiram. Não levaram o carro, mas levaram a chave e o telefone do mecânico. A mulher já tinha visto vindo antes aqui. Aí voltou. E depois voltou de novo. Ela veio, voltou, saiu. Depois voltou de novo. Duas vezes ela entrou aqui. O mecânico está todo machucado. São hematomas pelo corpo e vários pontos na cabeça. Mesmo depois de tudo, de ter sido feito refém, torturado e esfaqueado, para ele parar de trabalhar não é uma opção. Eu vou continuar. Eu não vou desanimar, vou continuar trabalhando. E é Brasil, né? Estamos no Brasil. Fazer o quê? Eu vou continuar. Eu vou continuar trabalhando como eu sempre trabalhei.